Música Oi, cara de boi! Muita gente fica falando por aí E aqui está a última maquiagem da vida! Eu sou dessas que quando uma maquiagem dá certo É ela mesmo que eu vou usar pro resto da vida Porque é uma maquiagem fácil, uma maquiagem sem erros Uma maquiagem rápida Uma maquiagem que eu não preciso de um milhão de produtos pra fazer ela E hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês A minha maquiagem coringa Que eu levei anos pra descobrir E agora no vídeo com menos de 10 minutos Vocês vão poder fazer também Se vocês querem outros vídeos de tutorial de maquiagem Clique em gostei muito, muito, muito Aqui embaixo desse vídeo Também comentem aqui embaixo Qual maquiagem vocês querem que eu faça nos próximos tutoriais Se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui Porque tem um monte Faz um monte de vídeo que você vai gostar também E compartilha esse vídeo com todas as suas amigas Que você sabe que amam maquiagem Assim você faz a sua boa ação do dia E vai direto pro céu Essa é a carinha que eu sempre começo Tutoriais, tadinha de dar dó E eu vou começar passando a base Que eu estou usando muito ultimamente Que é da Natura Que é essa base em mousse É mousse, né? A palavra E eu espalho ela bem no rosto Ela é levemente mais clara Mas eu geralmente consigo contornar isso com contorno Contornar isso com contorno Que beça, né? Agora eu vou passar uma manteiga de cacau na boca Porque quem tem boca grande sabe Que boca grande despela E descasca E resseca Por qualquer coisa Respirou Ressecou a boca Vou usar esse contorno em bastão aqui da NYX Que ele é dois em um Tem um lado que é claro E o outro lado que é escuro Não é ele que eu uso geralmente Mas eu esqueci, né? Pra variar o corretivo que eu geralmente uso E esse aí dá bem pro gasto Passo toda a parte clara embaixo dos olhos Faço um triangulozinho Passo na testa No nariz Nessa parte aqui embaixo do queixo Eu passo contorno em tudo quanto é lugar Depois disso eu pego uma beauty blender Ou uma esponjinha E espalho tudo E deixo tudo bem certinho Vou passar um pouquinho de pó, né? Porque eu gosto de ficar com a pele Meio que de porcelana Porque senão depois ela começa a ficar muito oleosa Então é algo que não pode faltar Na minha maquiagem do dia a dia De jeito nenhum A parte do contorno escuro Eu tô usando um pó Um bronzer da Mary Kay Eu faço uma boa marcação Eu gosto de deixar bem marcadinha Essa parte do ossinho assim, ó Da bochecha Porque eu acho que dá um tchan assim Dá um toque mais rico Sem falar que também Afina bem o rosto Que fica uma beleza E aí com um pincelzinho Com um pouquinho menos de pó Eu passo na testa Passo no queixo Passo embaixo da boca E também faço aquele contorno Maravilhoso do nariz, né? Porque também ninguém merece Vou usar essa paletinha aqui, ó 68 cores Eu acho que é da Manny Se eu não me engano Vou usar os tons de marrom Mais aberto, assim Mais tijolo E pra eu conseguir marcar Um côncavo bem certinho Eu levanto o rosto E olho pro espelho de baixo Assim Aí eu consigo levantar E fazer uma marcação de côncavo Mais alto Dá a impressão que eu tenho Uma pálpebra móvel maior E eu gosto desse efeito de olhão Depois que eu já desenhei Que eu fui de um lado pro outro Eu começo a esfumar E aí eu não preciso mais ficar Com o queixo levantado, tá? Aí, ó Truquezinho de vida pra vocês Depois que eu esfumei bem Eu pego o marrom Um pouquinho mais escuro E faço um círculo Como se eu deixasse arredondado No final do olho E também pego um tom mais preto Mais escuro, assim E faço uma outra marcação Pra ter um degradêzinho, assim Gente, fica muito bonitinho Mas vocês têm que ver Que eu faço muito devagar Eu vou acrescentando muito aos poucos Eu vou fazendo como se eu tivesse Até com medo De encostar o pincel Eu esfumo um pouquinho aqui Aí eu esfumo um pouquinho ali E eu vou levando Até eu ver que chegou Onde eu gostei Pego uma corzinha mais clara Assim, meio cintilante Mas não precisa ser Passo na outra parte do olho Assim, só pra dar uma preenchida Eu gosto também de dar uma esfumada Gente, com o pincel E uma sombra marrom Embaixo do olho Nos cílios inferiores Porque eu acho que dá um toque Assim, na maquiagem Muito melhor Pode não parecer Mas pra mim Faz toda a diferença Um delineado gatinho Bem chunky Já é minha marca registrada Eu não consigo viver sem também Passar um blush Eu gosto desse tom de blush Pra minha pele Fica o ideal Eu gosto de passar Bem na maçãzinha Eu gosto de passar Até que uma quantidade Bem grande Porque a hora que eu sair de casa Metade do blush Já sumiu, né Colocar uns cílios pochiços Cílios pochiços É algo que não faz Tanta diferença na minha vida Eu acho que dá um toque Muito legal Mas quando eu tô com muita preguiça Eu não coloco E nem por isso Minha maquiagem fica ruim Uma máscara de cílios A máscara de cílios Quando eu tô com cílios pochiços Eu passo só embaixo Só pra grudar mesmo Meus cílios naturais Com cílios pochiços Eu não passo de cima pra baixo Tá? Eu acho essencial Passar muita máscara de cílios Nos cílios inferiores E agora, gente O batom O batom que eu estou usando É o meu batom, gente O batom Kim Rosa Cuca Para ter blogs Que vai estar disponível Pra venda Daqui a pouquinho Daqui a uns dias já E vocês não se preocupem Que eu vou contar pra vocês Olha só Meu batom Gente Apaixonada nessa cor Claro, né? Fui eu que fiz E pronto Viram só com uma maquiaginha Super rápida E super fácil? Sempre escuro, hein, gente? Não tem erro É isso aí Um beijo Tchau Um beijo